Mas eu já disse pra você se livrar dessas flores. Quem o Macario pensa que é? Isso aqui veio junto com as flores. Isso aqui é uma joia autêntica, não é bijuteria. Não tem nenhum cartão? Não, dessa vez ele não escreveu nada. Não, Patrícia, eu acho que você está exagerando. A Laura não está pirando. É, eu também acho. Eu acho que a Laura só está desesperada porque não conseguiu o que queria. José Maria, as coisas são mais graves do que parecem. Me perdoe por eu não poder te dizer muita coisa. Na verdade, eu ainda não posso falar nada. Se bem que mais cedo ou mais tarde a verdade vai aparecer sozinha. Por isso eu peço pra você, por favor, não vá embora. A Regina, ela vai precisar muito da sua ajuda. Olha, Patrícia, me desculpe, mas eu já tomei a minha decisão. Eu acho que eu não vou ser de grande ajuda pra ninguém. Parece que o Carodão tem muitos advogados. O padre Abel acabou de sair daqui. O José Maria não sabe que eu vim aqui. É, vai fazer de conta que eu acreditei. É, a situação dele deve estar bem feia, não é? Acário, por favor, não corte a água do José Maria. Eu seria capaz de trabalhar pra você a vida inteira de graça. Você, Juca, você não me serve pra nada. Ah, quem diria que um dia você, tão orgulhoso, iria se rastejar nos meus pés? Pois é. Se você quiser, eu sou capaz de cair de joelhos. Nada que você diga vai me fazer mudar de ideia. Um dia, eu decidi ganhar. E agora chegou a minha hora. Acário, eu estou te pedindo numa boa. Não torne a vida do José Maria mais difícil do que já é. Numa boa? Você está me ameaçando. Nunca. O que vai acontecer comigo se eu não fizer o que você quer, hein? Ah, o que vai acontecer comigo? Macário. Olha essa arma, Macário. Não estou ameaçando ninguém, não sou homem de andar armado. Eu não gosto mesmo de desperdiçar balas. Eu só estava me divertindo um pouco. Agora, dê o fora da minha casa. Se a sua querida patroa não conseguiu nada de mim, não é você que vai conseguir. Ah, sai. Dona Regina? Junca! Não, fora! Que eu tenho visita. Eu sabia que a senhora viria. Mas não tão cedo. Eu espero que a senhora tenha gostado do presente. É uma joia digna de uma rainha como a senhora. Quem você pensa que é, Macário? É muito ousadio o que você está fazendo. O que você pretende me mandar nessa joia? O senhor estava querendo te agradar. Te conquistar. Você perdeu o senso das coisas, Macário. O seu lugar e o meu lugar na sociedade estão muito distantes. Não agora. Agora eu tenho terras. Eu tenho dinheiro. Ah, e porque tem terras e dinheiro? Você agora virou um idiota. Que agora acha que é fazendeiro. E aproveitou para ser patrão de outros idiotas como você. Mas a senhora aceitou as minhas flores. Aceitei? Por que você acha isso? A senhora não me devolveu nenhum? Claro, só tive que jogar no lixo. Ah. Eu estou entendendo o seu joguinho. Eu também tenho muita prática com mulheres como a senhora. No começo, eu vou com as orgulhosas. Querem ser dominadoras. E até gosto que a gente fique a seus pés. Tem gente de sobra que poderia vir aqui dizer essas coisas. Mas a senhora veio pessoalmente na minha casa. Dona Regina. Eu sempre gostei da senhora. De ficar perto da senhora. Sentir o seu perfume. Talvez eu seja esse idiota que a senhora disse. Mas um idiota que quer colocar o mundo aos seus pés. E adorar a senhora para sempre. Do jeito que uma rainha merece. Nunca mais encoste essa sua boca suja em mim. Mulher nenhuma. Toque em mim. E eu não gostei do que você fez. Macario. Dona Regina. Eu não sabia que a senhora estava aqui. Espero que tenha ficado bem clara a sua posição e a minha, Macario. E é uma sujeira, uma tremenda sujeira que você está fazendo com José Maria. Pois fique sabendo que eu vou usar todo o meu dinheiro, que é muito mais que o seu, para proteger e ajudar o José Maria. Está começando de novo. Eu abordei de toda a sua raça. Vocês vão me pagar por ter nascido? Ah, você também é redimida na vida real? Ah, o que é que eu vou fazer com você? Eu só sei te amar. E depois perguntou... Eu só sei te amar. Se eu vivi, se eu morri, já que tudo acabou. Eu sei lá, se você... Eu sei lá, se você... Eu sei lá, se você... Que esse fato é saber... Pelo sim, pelo não... Abro meu coração... É melhor lhe dizer... Não estou disposto... A esquecer seu rosto de vez E acho que é tão normal Dizem que sou louco Por eu ter um gosto assim Gostar de quem não gosta de mim Soque tuas mãos para o céu E agradeça se acaso tiver Alguém que você gostaria que Estivesse sempre com você Na rua, na chuva, na fazenda Ou numa casinha de saber Se você quer mesmo ajudar a Regina Você devia deixar de lado Essas dúvidas idiotas Não são dúvidas idiotas Só que não dá pra confiar em você Calma, pessoal, calma Não tem sentido ficarmos discutindo Nós não estamos aqui Lutando pela mesma causa A diferença é que eu sou mais esperto E ninguém me tira da cabeça Que a Laura não está grávida Eu acho muito bom A Regina e José Maria Também acreditarem nisso A Laura fez um exame, Maurício O dinheiro compra tudo E a ética profissional do médico Que assinou esse exame Nem todo mundo tem o mesmo conceito De ética que você, Maurício Meu caro ingênuo Nem todo mundo tem a mesma honestidade Que você Vai começar de novo Não dá pra parar essa briga Tá certo Tá certo, detetive Eu sei que não é ético Mas se a Laura realmente Comprou esse exame Então o senhor vai ter que esperar Essa criança nascer Ô, Omar, você acha que vai caber tudo aí? Claro, dona Sílvia Mas a senhora não acha que é comida demais Pra duas pessoas, não? Não, eu não quero que falte nada Na casa da minha filha Mas aqui tem comida pra um batalhão Ah, Omar, eu tô louco com isso Deixa eu falar menos e trabalhar mais Já vai, já vai, já vai Oi, Sílvia Como vai? Tudo bem Por quê? Você que era que tava morrendo É verdade E não deixaram a gente fazer mais nada Com o lençol santo que te curou É, esse padre aqui dessa cidade não acredita em nada Só que quem me curou foi o meu gerro, o Otávio A Fabiola que teve sorte Arrumou um marido estudado Os moços daqui são quase todos os ignorantes Quase sempre eles trabalham no campo ou tem mercadinhos Eu não sei do que vocês estão rindo Porque o dono desse mercadinho aqui tá muito bem de vida E todo mundo que trabalha na roça também fica bem de vida Ou vocês estão esquecendo do macaco Ah, mas esse já tem dona Vocês não estão falando da consuelista Imagina Estão falando da víbora Isso não é verdade Ah, claro que é Você não sabia, Sílvia? O senóbio da peixaria me contou Que o Macario mandou trazer umas flores De uma floricultura caríssima de São Paulo Pra dar pra ela A casa da víbora ficou cheinha de flores Regina, Vila Real? É Quem mais seria? Eu não acredito Não, ainda falta o melhor Mas, Gilda, conta Conta pra cima Porque ela vai cair pra trás quando souber O senóbio também me contou Que ele mandou trazer de uma joalheria de São Paulo Uma joia caríssima E a tarde Ela não pensou duas vezes Pra ir na casa dele Agradecer o presente E ela foi se encontrar com o Macario? Foi E nós vimos com esses olhos Que a terra é de comer Ela foi sozinha na casa dele Assim, na intimidade da casa do Macario, né? Agora ela não foi até lá Só pra falar do preço da gasolina, né? Eu não consegui nada E o Macario me deu entender Que a dona Ema já tinha que falar com ele Duvido que ela tenha ido lá reclamar A dona Ema tá louca Por ser a Maria vender tudo E eles voltarem lá pra São Paulo Ah, Lúcio Mesmo que ela quisesse Ela não teria convencido o Macario Ele tá louco de ódio Agora eu gostaria de saber O que foi que a dona Regina foi fazer lá A dona Regina foi visitar o Macario? É, eu encontrei com ela quando eu tava saindo Nossa, que coisa estranha É, todo mundo estranho E o pior é que o Zé Maria já entregou os pontos A coisa tá indo de boa pior Eu nunca vi o Zé Maria tão triste E a dona Ema tão acabrunhada Deve ser por causa da venda da lagoa, né? Não, Lúcio Não é não Mas eu acho que sei Por que a dona Ema tá tão acabrunhada Como a Aurélia disse Ai, Macario Ema, eu sou louco por você Você é a mulher mais linda que eu conheço Macario Você me aperta de um jeito que eu vou acabar ficando sem ar As suas costas, a sua cintura de pilão Ema, eu não posso viver sem você Vamos fugir daqui, vamos Não, Macario Eu não posso abandonar o seu veneno Eu não posso abandonar o seu veneno Ah, Severiano Que Deus o tenha num bom lugar Eu não sei o que fazer Já faz um ano que eu estou noivo da Ema Então a gente não tem mais nada pra falar, Severiano Mas eu estou apaixonado por você Eu não amo a Ema Eu estou apaixonado pelos seus olhos tão lindos Pelo seu sorriso tão doce Pela sua voz tão macia Ah, meu Deus Perenice, minha linda e doce Perenice Eu não saberia viver sem você Nem eu, Severiano Eu também não consigo imaginar minha vida sem você Me ajude, Perenice Me diz o que é que eu faço Essa decisão só você pode tomar E a Ema tomou a decisão E todos nós somos tão infelizes O Macar Faz um tempão que você está aí com a boca fechada Fala alguma coisa Fala alguma coisa O Macar Onde você vai? Por enquanto, eu quero ficar sozinho Eu vou para o vale das almas Depois, Deus vai me dizer o que eu devo fazer Deus ou o diabo Já vai Oi, Maurício Não vai me convidar para entrar? O que você quer, Laura? Nada Eu só vim fazer uma visita para um velho amigo Sei Gostei de ver Você aceitou a minha sugestão Também puderam Parado lá em São Paulo, você não iria conquistar ninguém mesmo Eu acho até que você demorou para vir Eu não vim para cá porque você sugeriu Não, não Você não precisa me admitir nada Eu quero lhe dar os parabéns Você está começando a ganhar o seu espaço com a Regina Laura, eu já estava de saída Portanto, se você não tiver mais nada de tão importante para me dizer Eu tenho, claro Uma coisa importante para dizer Principalmente para você O que você está querendo, hein, Laura? Nada Só relembrar os velhos tempos Eu já disse para você que eu estava de saída Mas eu tenho certeza que em alguns segundos Você vai esquecer esse seu compromisso Você sempre gostou de ficar comigo, Maurício Chega, Laura, chega! Eu já te disse que eu estava de saída Some daqui Maurício Se você quer reconquistar a Regina para sempre Vem para a cama comigo Laura Faz amor comigo, Maurício Se você quer mesmo reconquistar a Regina Vem Faz amor comigo Vai Vem 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 Vamos lá. Minha mãe me ama, a Lolita ama minha mãe, a Regina ama a José Maria, a Shui. Regina? Não vai me convidar para entrar? Desculpe, desculpe, eu não queria te incomodar. Não, por favor, espera. Entra. Você fica tão linda quando sorri. Por favor, senta. Eu só posso te oferecer esse tronco. São os móveis que o Shui trouxe para cá. José Maria, eu já soube de tudo o que aconteceu. Quando você me ofereceu o restante da sua fazenda, eu pedi que a doutora Anselmo fizesse uma investigação e... Olha, agora eu já sei como foi feita a negociação. Ah, eu nem sei como te falar. Eu estou me sentindo tão culpada. Você não tem culpa de nada. Eu tenho, sim. Eu tenho. Você fez tudo isso por minha causa. É por isso que eu estou dizendo que a culpa é minha. Não, Regina. A culpa não é sua. E nem do amor que eu sinto por você. Me perdoe pela minha burrada. Eu agi sem pensar. Com o meu desespero e a minha pressa em vender a fazenda, não tomei nenhuma precaução. E estou pagando pelos meus erros. Você fez tudo isso por minha causa. Por favor, Regina. Não se sinta culpada. Eu realmente quis conquistar o mundo para você. Mas não vai se esquecer que... Sempre foi meu grande sonho erguer a fazenda Carvalhais. Aliás, esse também era o sonho do meu pai. Então, José Maria, eu posso te ajudar. Eu não estou recusando a sua ajuda. Mas é que ninguém pode me ajudar. Não. Não, o que é isso? Sempre há alguma coisa que pode ser feita. Escuta, Maurício e eu estivemos... Não me fale no Maurício. Não, desculpa. Desculpa, eu não devia falar assim com você. Bem, nós estivemos conversando com o advogado de São Paulo. Obrigado, Regina. Obrigado. Eu nunca vou esquecer a sua preocupação. Mas eu andei pensando muito. E depois das bobagens que eu fiz... Eu percebi que o Macario é um homem muito esperto. Não. Não há mais nada a fazer. Eu... Eu já tomei a minha decisão. Eu vou embora daqui. Eu vou embora pra sempre. As fofoqueiras estão dizendo que vir a dona Regina entra na casa do Macario. Ai, e aquelas bruxas. Deus devia cortar a língua delas pra elas pararem de fazer fofoca. E a dona Silvia ficou com o olho arregalado desse tamanho assim. Eu imagino. E por que você não defendeu a dona Regina? Mas eu defendi. Eu juro que defendi. Meu Deus do céu. E se o Macario fizer alguma coisa pra ela? Ô, Regina? Ela que faz as coisas pros outros. É verdade que eu lhe dei uma joia com vidrinho pra ela? É, mas ela já devolveu. Mulher decente não aceita esse tipo de presente. Ah, então agora eu tenho uma dentro. Como assim? Toma. Eu trouxe um presente pra mulher decente. Um chiclete? Meio. O outro tá aqui, ó. Ai, o Mac nojo. Aqui o caminho pra cá é muito longo. E eu não resisti a tentação. Eu tava com a boca muito seca. E o chiclete deixa a boca molhadinha, ó. Eu agradeço muito por terem vindo. Mas a gente não vai se comprometer, né? É um compromisso com a verdade e a justiça. Mas não se preocupem. Não vai acontecer nada com vocês. Vocês têm certeza que foi aquela mulher que matou o Leandro? Absoluta. Não foi nada fácil esquecer aquela noite. De vez em quando eu até sonho. Otávio, liga pra Regina Villarreal. Eu quero fazer essa acariação. Mas, por favor, detetive, tenha o tato e o respeito que o senhor prometeu. Eu já disse. Antes de ser um policial, eu sou um cavalheiro. Alô, Brenda? É Otávio. Tudo bem, sim. Eu queria falar com a Regina. Ah, tá. Obrigado. A Regina não está. Que droga. Bom, enquanto isso, temos outras coisas a fazer. Com licença. Vamos. Com a venda do restante da fazenda, eu quero abrir uma conta pro filho da Laura. E a sua mãe? Regina, como você é nobre. Depois de tudo que a minha mãe aprontou, você ainda se preocupa com ela. Ela vai ficar feliz em São Paulo. Ela sempre quis que fôssemos embora daqui. Bom, eu vou cuidar da Laura e do bebê. José Maria, tem uma coisa que você ainda não sabe. A Laura está doente. Doente? O que é que ela tem? Eu não sei como explicar. Não... Não sei muito o que dizer, mas... Mas a Laura não está bem na cabeça. Oi, Ismael. Oi, Laura. Você mandou me chamar pra quê? É bom, é que eu estava morrendo de vontade de te ver. Você quer um suspiro? Aceito. Não, não sei. Tchau. Amém. É, foi essa mulher que jogou o carro em cima daquele homem naquela noite. Leandro Ribeiro. O seu hálito tem um perfume tão excitante, profundamente excitante. E a sua beleza, a sua doce, suave beleza. Na chuva, valorizou ainda mais você. Uma idade ressalta de uma forma excitante a sua beleza. Mácaro, eu vou me ajudar a descender. Mácaro, eu vou me ajudar. Nunca mais encoste essa sua boca suja em mim. Pois tem que saber que eu vou usar todo o meu dinheiro, que é muito mais que o seu, para proteger e ajudar o José Maria. Já é noite. Como é que você vai para a Fazenda Cascavel? Eu dou um jeito, Fabiola. Eu tenho que ir. Está acontecendo alguma coisa? Não, e não vem rir não, porque eu sei que você está preocupado. Pensa que eu não reaparei que faz duas noites que você não dorme bem? É, você tem razão. Eu não tenho dormido muito bem mesmo. Me conta, está acontecendo alguma coisa? O que é? Por enquanto eu não posso te contar nada, Fabiola. Tudo bem. Olha, não se preocupe se eu demorar, tá bom? Tá. Ai, desculpa. Deus do céu. Quando é que a gente vai aprender a fazer isso, hein? Quando a gente praticar mais, né? Tchau. Me dói muito ver que as coisas chegaram a esse ponto. Parece até um pesadelo. Mas o que me dói mais é saber que você vai embora. Regina. Você... Podia me abraçar pela última vez? O perfume do seu cabelo me faz tão bem. Pecados deste globo. A saudade continua Na esperança de te tocar Minha sede só procura Teu orar A saudade continua Na esperança de te tocar Minha sede só procura teu olhar Se o caminho for inútil Como lágrimas no mar Vou fazer do meu destino Teu olhar Apesar que te amar Eu sou apenas quem sou E quando te magoar Saibas meu bem Eu creio no amor Eu creio no amor Eu creio no amor A saudade continua Na esperança de te tocar Minha sede só procura teu olhar Se o caminho for inútil Sorrindo vou chorar Assim faço do meu destino Teu olhar A saudade continua Se o caminho for inútil Que te magoar A saudade continua E quando te magoar